Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu sei que agora é porque não consigo te esquecer E o vento sobe, traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Eu não sei se o coração pode aguentar Eu não sei se o coração pode aguentar E enfrentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu sei que agora é porque não consigo te esquecer E o vento sobe, traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor Encontrar um novo amor Eu vou curar essa dor Eu vou levantar a vida É isso aí galera Espero que todos tenham gostado Inscreva-se no canal Deixe seu comentário Seu joinha E acompanhe todos os vídeos E se conseguir For possível também Compartir com seus amigos mais próximos Familiares E quem você Sente vontade De estar compartilhando Deus Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau